Comprar mais 12 então, já que você tá querendo comprar. Gabs, para com isso, pelo amor de Deus! Não, não quero. Eu quero Chaos 2! Sinta o poder do Móis 99! E se eu devolver pra você, o que acontece? Aí, eu devolvo pra você de novo! E se eu devolver de novo pra você, o que rola? Aí, alguém vai se fuder muito! Ah não, agora vou pegar o quê? Fui eu? Não! 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 É hora de você te bloquear agora, hein família! Não bloqueia! Não bloqueia! COAAAAAAA! Ai meu Deus do céu! Que orgulho! Que orgulho! Tá ok! O que aconteceu? O que aconteceu? O que aconteceu gente? O que aconteceu? O que aconteceu? A ver! O que aconteceu? O que aconteceu? É hora de você! É hora de você, você quer dizer, você quer dizer, eu sei! A ver agora de você? Eu tô com certeza! Não! É hora de você, eu sei! Eu.